E vamos falar deste assunto que talvez é uma das maiores polêmicas dessas Olimpíadas. A lutadora da Itália, Angela Carini, desistiu de lutar no início da luta contra uma lutadora da Argélia. Essa lutadora da Argélia foi desclassificada, ela foi reprovada no teste de gênero no ano passado. Em 46 segundos, a boxeadora italiana, Angela Carini, desistiu de lutar contra a adversária, a Argelina Imani Kelly, que em 2023 foi reprovada em um teste de gênero. Com a desistência de Carini, a concorrente passou a fase na categoria dessas 76 quilos do boxe feminino. A desistência de Carini aconteceu após ela receber um golpe de direita no rosto. Com isso, ela levantou o braço para poder ir dialogar com seu treinador, o qual comunicou a desistência ao árbitro. Com isso, Kelly, que foi autorizada a participar dos Jogos Olímpicos, foi a vencedora da partida. Mesmo com a polêmica, Carini chegou a afirmar que o abandono não teve relação com a situação que envolve Kelly. Segundo ela, a desistência aconteceu após ter fortes dores no nariz. Com apenas 30 segundos de embate, ela foi arrumar o capacete e pouco depois declarou que desistiria da luta. Entrei no ringue e tentei lutar. Eu queria vencer, recebi dois golpes no nariz e não conseguia respirar mais. Estava doendo muito. Eu não perdi hoje, apenas fiz meu trabalho como lutadora. Entrei no ringue, lutei e não consegui. Saio de cabeça erguida e com o coração partido. Sempre fui muito instintiva. Quando sinto que algo não está certo, não é desistir, é ter a maturidade de parar, disse Carini. Bom, conforme o jornal britânico The Guardian, o sistema oficial do COI informou que Yanni foi desclassificada horas antes de seu confronto pela medalha de ouro em 2023 em Nova Delhi, na Índia, depois que seus níveis elevados de testosterona não atenderem aos critérios de elegibilidade. Mundo online. Se você não é inscrito ainda, aproveite agora mesmo e se inscreva. Ative o sininho e receba notícias atualizadas todos os dias na tela do seu celular, do seu computador. Mundo online. O mundo todo fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade. Mundo online.